Boa noite a todos os caminhoneiros do Brasil, primeiramente, boa noite a todos. Meus amigos, eu queria compartilhar com vocês uma pequena parte que está acontecendo comigo aqui. Eu estou na Austin Louise, no pedágio de Catanduva. Eu estou vindo de São José do Rio Preto, estou indo para Catanduva. Eu cheguei aqui no posto pedágio, aí meu dinheiro não deu para pagar o pedágio aqui. Eu achei que era menos, é mais. Só que, portanto, eu tenho o cartão em débito, eu faço o PIX, pedi para eles fazerem para mim uma duplicata que eles pudessem fazer para eu poder pagar o pedágio, que eu não tenho dinheiro aqui, eles não podem fazer, eles não recebem PIX, não aceitam cartão débito, eles não aceitam cartão, eles querem que eu dou ré aqui na pista para voltar, virar o caminhão na pista, voltar para trás, ou então eu fazer uma invasão, eu passar e eles me fazer uma multa de invasão de pedágio. Sendo que eu tenho cartão, eu tenho cartão, eu faço o PIX, ou então pedir para um carro de apoio deles me levar na cidade para eu poder sacar o dinheiro no caixa, trazer e pagar o pedágio. Só eles não aceitam, eles querem que eu passo, eles levantam a cancela para mim, eu passo e eles me fazem uma multa de invasão de pedágio. Ou então eu dou um ré no meio da pista, numa pista simples aqui, eu voltar, caçar, fazer um acidente. Tem encabimento isso? Queria compartilhar que vocês todos pudessem compartilhar esse vídeo, para mostrar para todos os caminhoneiros, o que é o nosso dia a dia no caminhão na estrada, o que é que a gente passa na estrada, o que é que os governadores possam fazer, porque ninguém faz nada, nós só trabalha aqui, não tem nenhum ladrão, não tem ninguém roubando, nós somos todos trabalhadores, como eu, como você, que está aí do outro lado, como todos, nós somos todos trabalhadores. Ele só quer que eu faça a invasão. Rapaz, não deixe esse vídeo parar não, compartilhe, me ajuda aqui, vamos divulgar esse vídeo aqui da Austin Luiz, desse pedágio da Austin Luiz, o que é que eles querem fazer com a gente, caminhoneiro? Está puxando mais a caneta. Rapaz, eu estava passando aqui em Jundiaí, e eu me deparei com uma situação dessa, olha só o que aconteceu, rapaz, é engraçado, não é? Olha lá, deu um probleminha aí? Não, eu levantei ele para tomar um ar por baixo, para refrescar o motor. Está bicho ignorante da porra. Mas eu vou passar, pô. Eu estou falando que ele é como ganhar, o escaneiro é dele, velho. Temos aqui na saída para Bras Norte, na BR-364, em frente ao residencial Paracis e do Jardim Itália, onde foram implantados redutores de velocidade, e viemos aqui pedir a todos os condutores que redobrem a tensão nesse momento. Trapou!